Fala mais bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E hoje nós vamos falar de alguns detalhes, segredos e curiosidades que a gente encontra na DLC do Elder Ring Como vocês sabem, Elder Ring tem muitos detalhes e coisinhas mínimas que muitas vezes a gente não percebe Ou até curiosidades e elementos dentro do game Então vamos mostrar eles aqui para vocês Antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele seu likezão Se inscreve aí no canal, clica aí na descrição para você participar para concorrer ao Playstation 5 E vamos nessa para o vídeo Bem, vamos começar com aquelas pedrinhas de redemoinho, né? Que no jogo você precisa achar uma que está perto Para você então desbloquear aquela pedrinha ali E aí ela vai criar um furacão onde você pode ir com um cavalinho e pular, né? Muitos não sabem é que você pode usar aqueles shekels, né? Que são aqueles itens que servem para você prender os algorros Você pode prender o margit, você pode prender o mog, por exemplo Se você utilizar aqui, você não precisa procurar outra pedra, cara Ao utilizar ele simplesmente vai quebrar automaticamente Eu não sei se isso é um bug, se isso tem alguma coisa por trás E é um segredo realmente para funcionar dessa forma Mas funciona, é muito curioso E você não precisa procurar outra pedra Às vezes ela fica escondida no outro lugar Dá para utilizar isso aqui para quebrar É fenomenal quando eu descubro isso aqui Eu já tinha achado todas as pedras do jogo Mas enfim, né? É muito bacana ver que funciona dessa forma Bem, a gente tem aquelas Winter Lanterns, né? Que são aqueles inimigos que parecem muito do Bloodborne Eles agarram a gente, dão hit kill E a única forma de a gente passar por eles É a gente indo nos stealth da vida Mas você sabia que dá para derrotar esses inimigos? Pois é, você acertando o parry Eu até mostrei isso num vídeo de build Se você acertar o parry, você consegue derrotar esses inimigos E existe um que fica num ponto específico do mapa Que ao você derrotar, você ainda ganha um talismã Por derrotar esse inimigo Então sim, dá para você dar parry O grande problema é que quando você erra o parry Bem, você vai de arrasta E esses inimigos, eles não respawnam Então se eles estão te incomodando Você pode tentar eliminá-los Só precisa ter uma leve habilidade de parry Dá para utilizar algumas cinzas da guerra Que facilitam o parry no geral E pode deixar um pouquinho mais fácil Mas no geral, você consegue derrotar esses inimigos Desta forma Algo que não parecia ser possível Bem, o primeiro boss da DLC é o Dancing Lion E eu vou falar para vocês que essa boss fight aqui Ela é muito legal As movimentações desse chefão A animação de movimentação Ela ficou muito bem feita E a Zuri The Witch, cara Que é conhecida por modificar E trazer muitas curiosidades Por trás dos códigos Souls Retirou ali a roupagem do Dancing Lion E dá para a gente ver como ele funciona por dentro E na verdade É como na vida real, basicamente Existem duas pessoas ali dentro E eles fazem a movimentação O da frente, por exemplo Ele fica segurando a máscara mesmo Para dar apoio E o de trás vai dançando Muito parecido realmente com o que acontece Então eles decidiram animar realmente Duas pessoas por dentro Por mais que a gente não consiga vê-los Para a animação funcionar muito bem Acredito que eles precisaram realmente Colocar duas pessoas Porque esse boss tem uma animação Bem louca assim É bem até complexa, né Então é legal ver isso aí funcionando E que são duas pessoas ali Que realmente controlam A cabeça desse leão dançante aí na DLC Um dos chefes Que inclusive é um dos mais difíceis da DLC É o Bale, o dragão Esse dragão aqui a gente enfrenta ele lá na montanha E ele tem golpes devastadores O Bale na história já tentou usurpar ali O trono do Placido Sax Que é o dragãozão que a gente enfrenta no jogo base E essa luta foi muito louca Tanto que o Bale conseguiu aí Arrancar ali Cabeças do Placido Sax Que tem mais de uma ali E um detalhe que muita gente acabou não percebendo É que essas cabeças do Placido Sax Elas estão presas no corpo do Bale Sim, você consegue dar uma olhadinha ali Você vai perceber Que elas estão presas ali Isso é parte do Placido Sax Mostrando aí que os dois combateram Isso passa muito desapercebido Afinal, tudo que você está tentando fazer Na luta contra o Bale É não falecer Isso fica na parte de cima O que é meio difícil de notar Mas tá lá É muito legal ver essa atenção A pequenos detalhes Que é muito difícil da gente notar Existe um local de forja Que fica neste ponto aí do mapa Mais ou menos E você andando por esse local Você vai ver uma cena um tanto peculiar Você vai ver um gigante Fazendo carinho numa slime de fogo Simplesmente é só isso Não tem nada demais aqui Mas eu achei isso bonitinho E é um negócio que É difícil às vezes você perceber A gente sai correndo ali E se você chegar dentro da sala Eles vão parar imediatamente Pra te atacar E você consegue perceber Que existe sim Um gigante Cuidando de uma slimezinha de fogo Fazendo carinho quase no totó A gente não pode fazer carinho Nos cachorros no Other Ring Mas a gente pode pelo menos Ver essas situações fofinhas Acontecendo aí dentro do game Bem, aqui tem duas coisas Uma delas talvez também você não sabia Sabia que dá pra você ser agarrado pelo Mikila E se você for agarrado duas vezes Mikila vai lançar tipo uma espécie de feitiço em você E você vai ter o seu coração roubado Sim, você vai aparecer uma tela de morte diferente Falando que seu coração foi roubado E depois disso você vai ganhar um gesto Aí relacionado a isso, cara É muito legal E muito louco de ver isso aqui, né Então, pois é Talvez você não sabia disso Então agora você já tá sabendo Mas existe uma outra coisa Existe um item que a gente pega Quando a gente vai enfrentar Lá o avatar da Umbravory Que é o negocinho de Mikila, né A runa quebrada de Mikila E você pode utilizar essa runa quebrada de Mikila Pra escapar justamente desse feitiço Que ele coloca em você Quando você é agarrado a primeira vez Fica aquele negocinho na sua cabeça Aquele símbolo, né Acho que é da coroa de Mikila na sua cabeça Se você utilizar isso, né Se o Radan deixar Você utilizar isso E você vai, tipo, quebrar esse encantamento Aí se você for agarrado de novo Você vai ali ativar de novo a cruzinha, né Então você vai ter que ser, em teoria, agarrado três vezes E você pode reutilizar toda vez que você senta na bonfire ali As runas de Mikila voltam pro seu inventário Então você consegue normalmente ali utilizar toda a luta Se assim você precisar É algo muito útil? Não acho que seja Porque eu não sou tão agarrado assim Por Mikila é mais difícil, né Eu faleço antes, geralmente Mas é duas curiosidadezinhas aí Que talvez possa ser que você não tenha sido agarrado, por exemplo Cara, e uma coisa que eu não sei vocês Mas eu não faço muito isso É você ficar vendo roupas alternativas Geralmente eles mudam o capuzinho Mudam o negocinho, né Tem umas que mudam legal e tal E eu não tinha percebido isso Até então que a roupa do Ymir Tem uma variação absurdamente legal Bem, o Ymir ele veste essa roupa aí Que vocês estão olhando, né E você consegue essa roupa do Ymir fazendo a quest dele Tem um vídeo aqui no canal da quest completa dele Tá, tem um pouquinho de caminho que você precisa fazer E quando você vai lá e pega a versão alternativa desta roupa Você tem esse visual aí Que é um visual dos dedos entrelaçados ali Fechando a roupa e uma capa Linda Cara, essa roupa é linda demais Tem vários dedos saindo ali É um negócio meio bizonho ao mesmo tempo Mas, cara, tem um visual fenomenal Eu achei lindo isso aqui E eu acho que é uma das armaduras mais bonitas da DLC E muita gente acaba não utilizando essas versões alternativas E não percebe que tem esse visual por trás da roupa Que é o mesmo visual quando você enfrenta o Ymir na versão chefão lá Então você pode sim ter essa versão dessa roupa É só trocar E ela é muito da hora E basicamente é isso aqui, meu povo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo, um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau, tchau E tchau E tchau E tchau E tchau